Agora a gente vai falando sobre o DETRAN, 6h46, gente, porque ontem, segunda-feira, todos os serviços do DETRAN ficaram fora do ar, viu, por conta de um mau tempo na capital. Vamos saber o que aconteceu na reportagem do Israel Espínola. DETRAN fora do ar. Quem precisou dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul na última segunda-feira ficou a ver navios. Isso porque a página do departamento na internet e além do sistema de tecnologia de informação estavam fora do ar. Com isso, todos os serviços, como emissão de guias, renovação de CNH, entre outros, ficaram suspensos. E todo este transtorno foi por conta de uma descarga elétrica que atingiu o prédio do DETRAN. Isso mesmo, um raio tirou o serviço fora do ar dos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. E de acordo com o diretor de tecnologia do departamento, é que o serviço se restabeleça nesta terça-feira. Nós tivemos algumas intercorrências atmosféricas aí, uma grande descarga elétrica que ocorreu aqui no DETRAN, que causou uma fane elétrica nos nossos geradores, né, e isso está ligado diretamente ao nosso data center. Então, consequentemente, nossas aplicações todas estão fora do ar, até que a manutenção seja finalizada. Todo o estado está fora do ar, as agências estão sem poder acessar os seus sistemas, uma vez que esse serviço é centralizado aqui. E a nossa perspectiva de retorno é somente amanhã, no primeiro horário útil de atendimento normal.